E a Viviane Araújo mostrou o Joaquim todo bonitinho com a roupinha do Vasco Dizendo que era dia de torcer em família Mostrou também o seu marido, o Guilherme Militão, botando ele pra dormir E anunciou também que está de volta aos treinos Mas antes de assistir ao vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like E bora assistir mais um vídeo Meu vascaíno, meu vascaíno, é o meu vascaíno Fazendo o Joaquim do Rio E a mamãe vai junto Não esqueça de deixar seu like e o seu comentário E até o próximo vídeo